Salve, rapaziada! Tudo certo com vocês? Minha voz tá até um pouco pegada, a live do jogo foi tensa, cara. Que jogo difícil contra o Internacional. O Inter dificultou muito o que era pra ser um jogo de um bom time com seus titulares contra um time que vem muito mal no campeonato com seus reservas, mas os reservas do Inter dificultaram muito pra gente. Dalbert fez um jogaço, Bruno Henrique muito bem, Gabriel bem, o Luca, atacante, fez um bom jogo, cara. Luiz Adriano quase marcou um gol. Então, assim, o bustos do lado do Canóbio ali, pelo lado esquerdo, dificultou muito o jogo. Então, parabenizando o time reserva do Inter, mas acabaram perdendo, a vitória veio pro Atlético. Acho que tem algumas boas notícias antes da gente começar com as boas notícias do vídeo, principalmente a entrada no G6, mas eu tô muito feliz com os dias que vêm, né? Os dias que antecedem esse clássico, que é a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Uma oportunidade que o Atlético vai ter de entrar no G4, até porque a gente tem, por exemplo, o confronto direto entre Palmeiras e Bragantino na próxima rodada. E a gente pega, assim, um rival esfarelado emocionalmente, depois de não sei quantas derrotas, enquanto o Atlético vem de duas grandes vitórias, né? Vitória contra o Flamengo, ela já foi muito impositiva. Vitória contra o Inter, emocionante, no último minuto. Também acho que traz uma energia positiva pra gente recuperar a maioria dos jogadores que for possível pro Clássico, ter pelo menos Vitor Roque ou Maddison, um dos dois, e aí sim pensar num time competitivo suficiente pra ganhar do pior time do campeonato e continuar subindo na tabela. Hoje é sexta-feira, que também é uma grande notícia. Vou fazer todo o ritual, pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, é tudo de graça. Me seguir no Twitter, arroba Marquezine Thiago, e agradecer a KTO, cara. A KTO é uma parceiraça. Peço pra que, se forem apostar na KTO, utilizem o código 3 pontos e eu te ofereço 20% de bônus no seu primeiro depósito, utilizando o código ali na hora do cadastro. E, pô, me ajuda a convencer o pessoal da KTO a seguir com esse patrocínio. Vamos lá pras grandes notícias, cara. E a primeira é mais uma boa atuação da dupla Vitor Bueno e Bruno Zappelli. Eu até entrei aqui pra pegar os números dos dois, e, assim, eu acho que faltou um pouquinho de pressão nos dois, de capacidade de jogo sem bola, mas vamos ver os números do Vitor Bueno. Vitor Bueno tocou 62 vezes na bola, participou bastante do jogo. Foram 39 passes, 35 passes certos, 90% de aproveitamento nos passes, 5 passes chaves, 2 cruzamentos certos de 3, 4 bolas longas de 5. Impressionante esses números, tá? Impressionante esses números. Acabou chutando uma vez no gol, uma falta bem perigosa. Acertou 2 dribles, ganhou 7 duelos. Bom número também, sabe? Sofreu 4 faltas, uma interceptação e um desarme. Boa partida do Vitor Bueno, 5 passes chaves, cara, pra um meia. É bem expressivo. Agora vamos ver o Zappelli. Zappelli, 26 toques na bola. Não, 28 toques na bola, 23 certos, 82%. Então, 82 mais 90, cara, 86, 87% de aproveitamento nos passes dos dois. Um passe chave, então os dois resultaram em 6 passes chaves pro Atlético, um cruzamento certo. Acertou todas as bolas longas que tentou, 4 de 4, um chute no gol. Uma jogadaça que terminou no chute do Zappelli, que quase saiu o gol. Um chute pra fora, então finalizou legal. Acertou os dois dribles, ganhou 3 duelos. Cara, até foi um número de duelos interessante, que os dois ganharam 10 duelos. A gente falou da falta de competitividade, mas assim, faltou um pouquinho pra pressionar e desarmou uma vez. Então, assim, acho que o time tá ganhando forma a partir dos dois. Óbvio que teve algum momento que o Bueno teve que se deslocar pelo lado direito. Acabou perdendo um pouquinho desse encontro com o Zappelli, mas acho que o Zappelli em vários momentos baixou. Teve algumas boas jogadas ali com o Fernandinho. Os dois se entenderam legal, apesar de um jogo ruim do Fernandinho. E acho que tende a se manter no time titular, né? Acho que o time fica mais criativo, o time cria mais soluções. Então, acaba sendo interessante esse cenário. Acho que a gente não pode deixar de falar da personalidade do Canóbio, né? Assim, eu já tentei explicar o Canóbio, eu não consigo, tá? Já tentei explicar o Canóbio, eu não consigo. O Canóbio pra mim é, como eu costumo falar, é uma força da natureza. É como eu consigo definir o Canóbio, porque é um jogador muito raro, cara, no futebol. Porque se tu pega só os minutos finais do Canóbio, quando ele tava jogando ali no lado esquerdo, onde ele se sentiu mais confortável, perdeu um gol que poderia ser o gol do empate, o gol perdido do empate, dá uma assistência, gera lance pra caramba. A bola passa pelo Canóbio demais, cara. Então, eu acho que o fato da bola passar muito por ele, ele acaba acertando muito, errando muito. Tiveram lances extremamente irritantes durante o jogo, que você via e falava, caralho, como esse cara não dominou essa bola. Mas, no final das contas, participou do lance mais importante da partida. E eu acho importante e impressionante como o Canóbio não se abala, sabe? Assim, me faz ficar me perguntando, caralho, como esse cara, ele vive o mundo dele, sabe? Existe o fantástico mundo do Canóbio, onde, cara, o jogo tem 90 minutos, se ele vai tentar os 90 minutos, se ele errar o 89, beleza, ele precisa acertar um. Acertou um, acertou mais coisas durante o jogo também, mas, assim, a cabeça dele é muito foda. É muito foda, porque acho que qualquer outro jogador se abateria muito mais. Acho que a gente precisa falar sobre o Alex Santana, né? Os gols do Alex, em dois jogos seguidos, mostram que fizeram falta em outros momentos, sabe? Os gols do Alex poderiam ter feito o jogo contra o Cruzeiro ser diferente, contra o Santos, contra o Goiás, contra o Fluminense. O Alex não é aquele grande jogador, mas o Alex, ele tem o molho, ele é decisivo, ele tem algo diferente. Ele te entrega pontos, ele te entrega gols, ele te entrega gols decisivos, ele te entrega força física, ele te entrega entrada na área. É impressionante, tá? Esse cara, ele é impressionante. É um cara que qualquer time quer ter. Acho que o Atlético precisava até valorizar mais o Alex Santana. Falo de grana, não sei, manter esse cara pelo menos umas duas, três temporadas aí. Porque é difícil o jogador que resolve jogo. E o Alex, ele é um volante que ele te entrega isso. Então, pô, você tem que reconhecer. Essa é num tom meio de corneta, né, mano? Segundo jogo que a gente vem, se basicamente sem Vitor Roque e Fernandinho, porque não jogaram contra o Flamengo. E agora, cara, assim, vai ser raro eu falar isso. Mas que partida ruim do Fernandinho, não só porque ele falhou no gol. O Fernandinho, ele errou basicamente tudo. E a gente sempre faz questão de destacar o nível de assertividade do Fernandinho, nível de assertividade do Fernandinho, nível de assertividade do Fernandinho. Só que, cara, vamos ser sinceros, não teve esse nível de assertividade contra o Inter, não, muito pelo contrário. Cara, teve momentos ali bem ruins, cara. Bem ruins mesmo. Então, assim, não dá nem pra dizer que o Fernandinho, ele fez parte da vitória. E o Vitor Roque saiu muito cedo. Então, existia muito discurso da Fernandinho dependência, da Roque dependência. O time tá mostrando que eles são importantes, eles são fundamentais. Mas, enfim. E o número um, ganhar jogos difíceis onde fomos muito exigidos. Porque contra o Flamengo, existiu a... Assim, quem não quer reconhecer o Atlético, ficou falando, né? Ah, mas o Atlético ganhou porque o Flamengo tava em crise, porque o Flamengo isso, porque o Flamengo aquilo. No final das contas, o Atlético ganhou porque o Atlético ganhou. E contra o Inter, a mesma coisa. O Atlético ganhou porque o Atlético ganhou. Não tem essa. Ah, mas no final das contas, o Atlético ganhou porque o Atlético ganhou. E, assim, não foi uma vitória tão positiva. Foi uma vitória onde a gente teve bons momentos. Mas uma vitória que... Acho que traz confiança, traz moral. E mostra que talvez a fase tenha virado, né? Uma parada que eu tinha falado com vocês. A fase em algum momento ia virar, a fase em algum momento ia estar no nosso lado. Talvez tenha sido a virada de chave contra o Flamengo. No momento mais importante do campeonato. Eu ainda tô muito ansioso pros confrontos contra Braga e Grêmio. Acho que são dois confrontos diretos muito importantes que podem nos colocar até na frente desses times. Espero que essa boa fase e essa fase de vitórias dure mais tempo. O Atlético vai precisar pra essa sequência. Mas começou a ter sequência mais difícil do campeonato muito bem. Com duas vitórias. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis.